Fala pessoal, tudo bem? Como eu tinha falado antes, estamos na série de vídeos aqui de circuito de tráfego, eu estou dividido em várias partes para não ficar muito longo. Vimos no primeiro vídeo lá, definição do circuito de tráfego e um exemplo aqui de circuito de tráfego padrão, como é que ele funciona. Agora vamos falar sobre o circuito de tráfego não padrão. A diferença do circuito de tráfego padrão é que as curvas são feitas a 90 graus para a direita, ou seja, no sentido horário. A altitude que as aeronaves ingressam é a mesma. Conforme eu falei no vídeo anterior. Neste vídeo aqui, ele vai ser menor porque, como os conceitos já falei lá no início, e vamos usar o mesmo exemplo com o mesmo vento, com a mesma elevação, vamos mostrar aqui um exemplo fictício de como é que funciona o circuito de tráfego não padrão. E são aquelas mesmas pernas que eu falei, mas eu vou estar mostrando aqui para vocês de novo, conforme vocês entenderem. Então, supondo que o nosso vento seja 0.95 e a pista em uso é 0.9, A nossa perna contra o vento é aqui. Vamos colocar aqui, perna contra o vento. Como eu disse no vídeo anterior, apenas para reforçar, é a perna que ela é paralela à pista em uso. Que, pelo fato do vento estar 0.95, o nosso vento está no travesso da aeronave. Travesso não, pessoal, é... Está na proa, perdão. Então, a forma como a gente ingressa, a gente ingressa aqui com um ângulo de 45 graus. Em relação ao rumo da nossa perna. Beleza? Então, matando a referência visual, A próxima curva aqui, ou a próxima perna, é a perna de travessa. Olha só, pessoal. Para vocês verem. São as mesmas pernas. A única diferença é para qual lado que você vai ter que virar. Você vai ter que girar. Perna de travessa. Nessa perna de travessa, A gente... É... Fica... Repenticular... A pista oposta em uso. Que, no caso, a pista oposta em uso é a 2.7. Então, Continuando aqui, Ao passar o travessa, E você mantendo as referências, A nossa... Terceira perna aqui, Vai ser a perna do vento. Deixa eu só tirar isso aqui. Vou colocar aqui, Perna do vento. Aqui, A gente está no rumo, No mesmo rumo da pista oposta em uso. E que, Per o fato do... Do vento estar 0.95. O vento está na cauda da nossa aeronave. Ok? A única diferença aqui, pessoal, É que a gente só fez uma curva de 90 graus, A direita no sentido horário. Ok? Dá para vocês verem, Em relação ao vídeo anterior, Que não tem... Não tem muito segredo, Para você diferenciar isso aqui. Até porque, Na vida real, É o... É a primeira prática que o aluno da escola vai fazer, E para quem realmente quer começar na simulação com o avião pequeno, Para quem quer iniciar, A melhor forma de iniciar, É entendendo o circuito de tráfego. Beleza, galera? Então, A nossa... A nossa próxima perna aqui, Girando a 90 graus, A... A direita, No sentido horário, Vai ser a nossa... Perna base. Ok? Ao quando você... Passar da pista, Mantendo a referência visual, Com o afastamento ideal, E já começar a descer a sua aeronave, Evitar de fazer... É... Reduções de altitude bruscas. Vamos ingressar aqui, Na perna base. Em que... O sentido do nosso circuito, Ela é perpendicular a pincioso, Já que a pincioso, É a 0.9. Ok? Então... Continuando, A gente vai ingressar, Na nossa última perna aqui, Que vai ser a final. Um pouco antes de você... É... Começar a passar pelo travesso da pista, Você já pode... Curvar para a final. Porque você... Evita de fazer... Eventuais correções bruscas. Porque você ingressando, Mais ou menos antes de... Você pegar o travesso, Você já... Deixar a aeronave mais estabilizada possível. É claro que... Dependendo de como é... Como é que está a sua posição, Em relação... A pista em uso. Vai ser necessário, Algumas correções. Ajuste a fino. Para deixar a sua aeronave... Pronto para o pouso. Além de... Configurar os flaps. E... Deixar na velocidade ideal. E mantendo... Na rampa. De acordo com os... Auxílios visuais. Com os auxílios visuais. No aeródromo. Então, dessa forma aí... A gente... Mostrou... O circuito de tráfego não padrão. E... Uma observação que eu coloco aqui... Por exemplo... Se no exemplo do vídeo anterior... Se estivermos ingressando por esse setor... A gente já... Pode ter ingressado... Já pela perna do vento. Né? Mantendo aqui... Um ângulo... De 45 graus... Em relação ao rumo da nossa... Da nossa perna do vento. Né? É claro que... A referência é vocês... É... Saber qual que é o rumo da pista. Né? No nosso exemplo aqui... Vamos considerar 270. Beleza? Mas na prática... Eu vou estar mostrando... Melhor isso aí. Isso é só uma forma de vocês entenderem... Pra poder... A prática ficar... Mais... Mais fácil. Beleza pessoal? Então... Aí... Dessa forma a gente termina... O segundo vídeo da... Sobre circuito de tráfego. Né? Dessa vez eu mostrei pra vocês... O circuito de tráfego não padrão. E o terceiro vídeo a gente vai... Eu vou mostrar pra vocês... Sobre cartas de aeródromo... E cartas de aproximação visual. Né? E... Quando é que a gente deverá... Usar aproximação visual... Nas cartas. Ok galera? E eu vou estar mostrando pra vocês... Como é que ela funciona. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado aí. Deixe o seu like aí. Se inscreva aí no canal. Qualquer dúvida... Que vocês tiverem... Vocês podem estar aí... Vendo nos comentários. E é isso aí pessoal. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau.